Sempre que eu digo que eu sou uma engenheira da Marinha, as pessoas me perguntam Tá, mas o que você faz? Vamos do início. Ser uma engenheira da Marinha é ser uma profissional devidamente qualificada em diversas especialidades, como engenharia naval, mecânica, civil, elétrica, eletrônica, produção, química, aeronáutica e nuclear, entre outras. E somos nós que garantimos que as embarcações e instalações elétricas estejam sempre em pleno funcionamento e em condições ideais de segurança. Aqui no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, estamos construindo mais um navio-patrulha, integrante do Programa de Obtenção de Navios Patrulha, o PRONAPA, incluído no novo programa de aceleração do crescimento do governo federal. Somos os profissionais por trás de grandes projetos de pesquisa e desenvolvimento relacionados a tecnologias marítimas avançadas, dentre os quais destaca-se o Programa Nuclear da Marinha, que tem grande relevância estratégica para o projeto e construção do submarino nuclear convencialmente armado. Além de trazer grandes benefícios para a sociedade, como, por exemplo, a geração de energia limpa, a nacionalização de processos e equipamentos, inovações para a indústria, independência em tecnologias sensíveis e o desenvolvimento da indústria nacional de defesa. E é claro que com isso geramos cada vez mais empregos. Isso é ser engenheiro da marinha. Se você se identificou com o que acabou de ver, é engenheiro ou estudante de engenharia e quer saber mais sobre o Corpo de Engenheiros da Marinha, te convido a saber mais sobre nós. Acesse nosso site oficial e acompanhe as oportunidades para ingresso nos próximos concursos. Junte-se a nós e faça parte dessa equipe que trabalha para proteger nossos mares e garantir um futuro sustentável para todos.